Oi lindezas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje a gente vou fazer resenha da base natural look, tá? Pra vocês, da Ruby Rose. Peço pra quem não é inscrito pra que se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho, pra que curta o vídeo, gente, e quero muito agradecer a vocês, porque já somos 50 mil inscritos aqui no canal. Muito! É um motivo de felicidade demais, tá gente? Quero muito agradecer, peço pra que vocês compartilhem o vídeo, comente bastante, tá bom? Pra você, se caso já usou, me fala o que vocês acharam dessa base, tá? Então deixa eu contar pra você o que é que a pessoa aqui fez. Foi comprar base, vim da caminhada e tava doida por comprar pra usar, né? Porque eu amo novidade. Aí a Ruby Rose lançou essas bases que foram bombásticas, super bem comentada aqui, muito falada. Em todos os canais eu vi resenha de várias bases, falando a respeito dessa base e eu decidi, vou fazer também a resenha dela. Fui comprar. Nisso, gente, eu cheguei com pressa, que eu tinha vindo da caminhada, passei na loja, achei que era essa aqui, ó, bege, que essa era a minha cor, bege e cedo. Eu falei, realmente é muito clara, porque a polêmica toda em torno dessa base é porque tem poucos tons para pele negra, entendeu? Isso é um vídeo pra outro capítulo, tá bom? Mas o que acontece? Realmente, é bem pouca base pra pele negra. Os tons são pouquíssimos, entendeu? Acho que é um modo de se pensar também por que que as empresas não produzem maquiagem pra pele negra, como produz tanto os tons para pele branca, para outros tipos de pele, né? Então vamos pular isso. E eu comprei, gente, errado isso aqui, ó. A pessoa comprou a base número, é bege 6. Eu achei que era bege, não era. É chocolate a minha base, tá? O bege é pra gente branco, tá? Então eu vou usar hoje a bege, a... vou usar hoje a chocolate 2, tá? Que é o meu tom de pele. Desse lado, gente, eu vou aplicar ela com um pincel e do outro com a esponjinha pra vocês verem. Vou começar falando agora da embalagem. A embalagem é lindíssima, tá? Vem falando aqui, deixa eu ler aqui pra vocês, ver se eu entendo, consigo ler, né? Porque a letrinha tá pequena, é a pessoa que é mil. Então lá, foi desenvolvida para conter a oleosidade da pele e disfarçar imperfeições. Aplique suavemente para correção de detalhes ou com firmeza para linhas mais marcantes, tá? Ela não vem falando em momento nenhum que é uma base mate, tá? É uma base pra ficar com efeito natural, é indicado, fala que é pra você dar uma sacudidela assim, ó, pra usar, né? Pra misturar o produto. Então vamos lá, gente. Então bora lá. Vou aplicar no rosto. O preço que eu paguei nessa base. Essa daqui eu paguei R$18,99. E essa daqui eu comprei numa farmácia na promoção, eu paguei R$15,99, tá? Porque na farmácia que eu comprei essa aqui, que foi a primeira que eu comprei, não tinha esse tom, tá? Só tinha os tons claros. Por isso o tal do engano. Então vamos lá, vou aplicar assim mesmo, gente. Tá? Um pico dosadê. Então acho que aqui já tá suficiente pra espalhar na pele desse lado. Vamos lá. Bora passar aqui com uma esponja, tá? Hum, cheirinho bom. Tem um cheirinho bem suave. Tá, Cris? Vamos borrar a maquiagem toda. Olhem bem, gente. Uma camada só, tá? E cobre tudo. Olha o glow que tá essa pele. Lindezas, eu tô passando a base. Já passei aqui, tá? Agora eu vou passar do outro lado. Tô usando a Natural Look. Agora eu já apliquei a Natural Look, gente, aqui do lado de cá. E vou agora espalhar ela com a esponjinha pra vocês verem o acabamento, como é que fica, tá? Gente, ela espalha maravilhosamente bem, tá? Com a esponja. E eu vou mostrar pra vocês a diferença do lado que tá com a esponja e o pincel, tá? Vocês sabem que eu amo esponjinha, né? A maioria das maquiagens eu passo tudo com a esponjinha. A facilidade de espalhar essa base. Esse é o lado que eu espalhei com a esponjinha e esse é o lado que eu espalhei com o pincel. Olha o vício dessa pele, gente. O glow que tá. É maravilhosa. Maravilhosa, tá? Fico sentida de não ter pra vários tons de pele, pras outras pessoas negras puderem usar também, pra todo mundo. Vamos, gente, pro mundo mais democrático. A gente consome maquiagem, gostamos de maquiagem e olha pra aí. Eu sou apaixonada por maquiagem. Eu sou negra e gostaria sempre de achar meu tom de pele. E meu tom de pele também foi sorte de criar esse tom pra mim, porque eu não acho base fácil pro meu tom de pele, tá? Apesar de ser a negra mais clara, não ser a negra retinta. Mas tem muita dificuldade de achar base, sim, tá? Porque geralmente eu me deixo muito clara ou me deixo muito escura. Meu tom mesmo eu não consigo achar tem vez. E essa aqui casou direitinho, tá? Então vamos lá, lindezas. Eu vou... Vocês já viram que eu fiz os olhos, né? Não vou passar corretivo aqui por cima, não, porque a maquiagem é pro dia a dia que eu tô fazendo. E vou mostrar pra vocês agora, é nove horas da manhã que eu tô maquiando pra gravar esse vídeo. E quando eu for lá pra meio dia, duas horas, eu venho mostrando aqui pra vocês como é que tá na minha pele essa base, tá? Eu só vou... Eu gostei tanto do acabamento dela com a esponjinha como com o pincel, tá? Outra coisa que eu vou falar com vocês. Vou usar pó? Vou sim. Mas assim, ela não é uma base que necessita você tá passando pó, pó, pó não, tá? Ela já tá de uma cor perfeita aqui, tá? Você não fica suando, já tá sequinho mesmo, tá? Então eu vou mostrar a durabilidade dela. A gente tá no inverno, eu sei que vai durar bastante por conta de estar no inverno, não ter esse calor todo. Mas eu vou trabalhar mais tarde e aí eu venho e conto pra vocês o que é que eu tô sentindo a usar ela. Eu já usei ela várias vezes. Meio dia e eu tô aqui andando só quente, gente, a maquiagem do mesmo jeito, tá? Quatro horas da tarde eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí, lindezas, agora eu vou mostrar a base pra vocês, tá? Tá uma zoada danada. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora já é 16 e 25, ó. Tá vendo? Então, lindezas, olha a minha pele como tá. Tá intacta a base, tá? E olha que eu uso óculos, né? Vocês sabem que a pessoa que é míope tem que usar óculos. E eu peguei um papelzinho pra gente fazer aqui, ver se sai, transfere pro papel fácil. Essa base é a natural look, tá? Usei a Chocolate 2, que é o meu tom de pele. Vamos lá? Transferei bem pouquinho aqui no cantinho do nariz. Vamos ver do outro lado. Transferiu também. Aqui na testa. Gente, transfere muito pouco, ó. Então, o que eu posso falar com vocês dessa base? Que já tem mais de mês eu utilizando, tá? Que eu gosto de testar as coisas pra vir aqui e falar com vocês. Com certeza, tô gostando muito. É mais de um mês que eu venho usando. Eu fiquei com ela durante sete horas hoje. O resultado, vocês podem ver, tá perfeita a pele, tá? Eu gostei muito. É uma das melhores bases que a Ruby Rose já lançou. É que eu mais gostei. Tem um glam maravilhoso. Parece que você tá sem nada na pele, tá? É muito boa, gente. Eu indico essa base. Gostei muito. Não fica suando, transpirando muito. Apesar de ter respeito dessa base, é que eu recomendo. Ela é maravilhosa, super leve. Não me deixa com a pele ressecada, oleosa, nada disso, gente. Ela é muito boa mesmo e desse glam maravilhoso. Então, se você gostou das minhas considerações, do que eu achei, curta o vídeo, comente, compartilhe. Bota sempre aqui, tá bom, lindezas? Um grande beijo, tá?